O telefone fixo, esse já era. Só as pessoas complexadas, e eu me incluo entre elas, é que tem um telefone fixo em casa. Sabe por quê? Porque no meu tempo de rapaz, e na vida adulta, era muito caro. Valia o preço de um automóvel de luxo. Tinha que colocar até no imposto de renda. E agora eu falo, não, eu quero ter um porque naquela época eu não podia. Mas dito isso, eu quero dizer o seguinte, aquele que era telefone só para falar e ouvir, ninguém mais usa, quase ninguém mais usa. Agora, esse aqui, que você está usando, ou ele pode ser uma ferramenta do diabo, para poder ser uma máquina de fazer doido, ou pode ser o seguinte, pode ser usado para a sua cultura. Olho no olho, meu. Se você pegar o celular para poder saber de boas notícias, para ler livros, para poder saber de coisas edificantes, palestras, ir pelo mundo fazendo uma pesquisa boa, ele será muito útil para a sua cultura. Mas se você ficar vendo só tranquila, é verdade que ele vai fazer o seguinte, tornar você ainda mais burro, porque te controla. Então, o celular, ou você controla ele, para que você tire proveito dessa maquininha muito legal, essa invenção muito bacana, ou ele te controla. E eu quero dizer o seguinte, são poucos que controlam a maquineta. Na maioria da população, ela é que está no controle.